TVU, canal universitário de Fortaleza Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior Olá amigos, o programa Boas Práticas de Gestão veio conferir de perto a posse do novo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar Ele tomou posse juntamente com o Conselheiro Marcelo Feitosa como vice-presidente E Hélio Parente como corregedor-geral A posse foi bastante prestigiada Contou com a presença do governador Cid Gomes Do vice-governador Domingos Filho Do ministro dos portos Leônidas Cristina Dos presidentes do Tribunal Regional Eleitoral Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Deputados federais, senadores, prefeitos, vice-prefeitos Secretários municipais, prefeito de Fortaleza Roberto Claudio Que foi bastante assediado Confira agora alguns detalhes da solenidade Neste momento convidamos o senhor secretário-geral do DCM Doutor Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz Para proceder à leitura do tempo de compromisso e posse Dos novos dirigentes do Tribunal de Contas dos Municípios Do Estado do Ceará para o meio Deu dois mil e três e dois mil e quatro Dêem que compromisso e posse que presta os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco de Paula Rocha de A, José Marcelo Feitosa e Hélio parente de Vasconcelos Filho para os cargos respectivamente do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Eleitos na sessão ordinária do dia 6 de dezembro do ano de 2012, para exercer, respectivamente, os cargos do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com mandato de dois anos, os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco de Paula Rocha Guiá, José Marcelo Feitosa e Hélio Parente de Vasconcelos Fio, prestarem, sob o periódico de suas honras, o compromisso de desempenharem, com independência e imparcialidade, os deveres dos cargos acima citados, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições Federal e Estadual, bem como todas as leis que regem esse país. E, como assim prometeu, eu, Fernando Antônio de Ovo de Sigueira Cruz, Secretário-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Lavreio, o Presidente Pedro, que vai assinado por mim e pelos conselheiros imporçados nesta data, como Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal. Senhoras e senhores, ouviremos agora a leitura do juramento que será conferido pelo senhor conselheiro Francisco de Paula Rocha Guiá, que, nesta data, assume o cargo de Presidente desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ao dia em 2013, 2014. O primeiro, sob o melhor livro da minha honra, que já se suplicar que o Presidente, na área de contas do município, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Internativa do Brasil, a Constituição do Estado e todas as três regras de Paris. Primeiro, o senhor secretário-geral TCM, Fernando de Ovo, irá colher a senadora do senhor conselheiro Francisco de Paula Rocha Guiá. O presidente do TCM, Francisco de Paula Rocha Guiá, falou conosco sobre suas metas para a gestão que se inicia e que terá dois anos de duração. Bom, ampliar cada vez mais as ações que já vêm sendo implementadas ao longo das últimas administrações, procurar aproximar mais ainda a sociedade do tribunal, abrindo cada vez mais o tribunal através da ouvidoria, através de seus órgãos técnicos, e fazendo com que a população também se interesse na fiscalização, e também procurando qualificar o gestor para a melhor aplicação dos recursos públicos. Agora, conselheiro, muitas anúncias agora da nova gestão, de desmandos nos municípios, de desmonte nos municípios. Qual o papel do TCM nessa situação? Bom, nós já fiscalizamos, juntamente com o Ministério Público, 39 municípios. E todos os 39 que foram denunciados, foram fiscalizados, já foi feito o relatório, encaminhado ao Ministério Público para que ele adote as providências. A gente sabe que o TCM não tem poder de polícia, não é mais estar fazendo o seu papel. É claro, nós temos a fiscalização, e dentro dessa fiscalização, o que compete à polícia, ações, nós encaminhamos, compete à justiça, nós encaminhamos ao Ministério Público. Mas abrimos aqui, tomada de conta especial, e também vamos apurar em profundidade. Durante a sessão de abertura, o presidente Manuel Bezerra Veras, fez um balanço de sua gestão, e agradeceu o apoio de todos. Confira. Meus senhores e minhas senhoras, o Gira Tavosso, este ato solene marca a conclusão de importante etapa na minha vida. Sinto-me particularmente confortável, honrado e feliz, por ter tido a oportunidade de vivenciar as rotinas desta instituição, a partir de uma posição privilegiada, como é a de dirigente principal. É como tomar distância do mundo exclusivo dos processos, dos pareceres, relatorias e julgamentos, para lidar diretamente com as exigências peculiares da gestão. Confesso-lhes que este exercício pode e deve ser considerado como um novo extremado ao aprendizado, a partir de descobertas que nos levam a lidar com situações novas e ao contar com a face bastante instigante da convivência com a sociedade e suas delas. A reflexão, a ponderação, o cuidado com a coisa alheia, são aspectos ilustrativos e exigentes da função. E é importante que assim seja, pois é salutar ao julgador adquirir experiências que eu ajudem a compreender melhor a natureza das manifestações humanas. Retorno então à toga de julgador, convencido de que o conhecimento acumulado desses dois anos, certamente será de grande utilidade à retomada das minhas obrigações. Para mim está claro que nossas responsabilidades serão cada vez maiores. Aos cidadãos, isoladamente, ou agrupados sob o rótulo da coletividade, não estão exatamente, os cidadãos, não estão exatamente satisfeitos com certo padrão de comportamento que ainda teima em se manifestar em diferentes escalões do serviço público. Querem mudanças, querem transformações, punições quanto cabíveis, e querem isso de forma clara, rápida e objetiva. E temos o dever de encarar tais exigências com a indispensável seriedade, mas sem ferir a legalidade e o direito de defesa. Para a presidência do TCM, levei o entendimento, mais do que isso, a convicção de que é o rendério mais eficiente para imbri desvios gerenciais nos municípios, poderia ser produzido via ações antecipadoras. Provo recursos e orientações aos gestores, ajudou na prevenção de erros decorrentes da falta de conhecimento. Para os demais casos, a fiscalização e o seu poder investigador. Esse foi um ponto de partida, uma filosofia centrada na construção de uma base de trabalho fortemente acorada na orientação, na informação, na oferta de ferramentas que permitissem aos municípios cumprir melhor as suas tarefas. nossa aposta assim foi na prevenção em contraposição à comissão. O tempo conjugado que faremos em relação a esse período nos dirá em que medida nós somos bem-sucedidos com essa passão. Eu acredito ser escondido indicado para referenciar também outros aspectos importantes que consideramos importantes nesses dois anos. Eu gostaria de citar o posicionamento que foi concedido aos auditores desse tribunal na produção processual com inegáveis ganhos para o desempenho desta Corte de Paz. O início do modelo de auditorias operacionais para aferir o custo-benefício do gasto público nos municípios. A criação do portal da transparência para as prefeituras inclusive com promoção de modelo próprio distribuído de forma gratuita a todos os municípios. A importante criação do portal das licitações que permite ao tribunal e ao público a cumprir todos os procedimentos licitatórios dos municípios em tempo real. A criação da ouvidoria desse tribunal de contas e da controladoria para verificar antecipadamente a legalidade dos atos que nós praticamos enquanto dirigente maior desse tribunal. O importante é o iniciamento do tribunal para auditar projetos financiados pelo BID. Senhores, esse é o legado que deixo e que seguramente será ampliado pelo novo presidente, conselheiro, colega, meu amigo, conselheiro Francisco Aguiar. Aproveito para dar sua excelência uma notícia nova que, com certeza, ajudará a mitigar as aflições de dirigentes. Nós que tivemos, que é preciso dizer isso de cura, todo o apoio do governador Cid Gomes durante esse período para colaborar, para ajudar em todos os momentos a esse tribunal, estamos agora neste período final de contato, já neste mês de janeiro, deixando, como novidade para o novo presidente, o valor em caixa requisitado esta semana na hora de 3 milhões e 600 mil reais, que é dinheiro novo independente dos impulsos do Tesouro do Estado, relativos à concessão desse tribunal do procedimento licitatório relativo à venda ao banco da conta do nosso tribunal. É dinheiro que vai ficar em caixa e com certeza colaborará de maneira anunciada significativa para a nossa e nova administração. Reservei minhas palavras finais para fazer a divina referência e o final do profundo reconhecimento de justiça ao trabalho, à dedicação que teve o governo do Estado. No espaço externo, eu desejo agradecer especialmente ao governador do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas da União, à AGU, à CGU, ao Tribunal de Justiça, ao TCE, por fim, um agradecimento especial ao Ministério Público Estadual, ao Praça Forte e Lundo da Lei, que esteve conosco em todos os momentos desta caminhada. Por fim, a minha gratidão completa a todos que fazem esta casa. Eu sou alegre, os conselheiros, procuradores, auditores, mas, especialmente, não posso deixar de dizer, auxiliadores desta casa. Desde o mais humilde ao mais agradável. Muito obrigado por sucesso mundial. Encerrado a solenidade, o governador Cid Gomes deu uma entrevista coletiva para a imprensa, onde falou sobre a importância da orientação e do trabalho do TCM aos gestores municipais. Eu fui prefeito e sei que, muitas vezes, você tem a boa intenção, mas, por falta de informação, por falta de quadros, de assessores, por deficiência, né, de quadros no interior do Estado, muitas vezes, se pratica um erro que não é um erro, vamos dizer assim, doloso, não havia a intenção de dolo. Portanto, orientar, esclarecer, promover seminários, promover treinamentos, capacitação, é sempre uma tarefa que o Tribunal de Contas deve colocar em paralelo. Agora, órgãos de fiscalização de conta têm que sempre estar atentos e com a sua estrutura disposta e ágil e pronta para punir e coibir. É do exemplo, é da exemplaridade de quem faz um mal feito sendo condenado e, certamente, a gente vai ter uma redução dos desvios com aplicação dos recursos públicos. Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, além de ter falado sobre a importância do TCM na orientação aos gestores, fez um balanço rápido dos 18 dias de sua gestão. Confira. O conselheiro de Caguiar é um homem conhecido pela sua serenidade, pelo seu bom senso, pela sua experiência e a própria corte ao longo dos anos tem notado esse comportamento para além de ser uma corte punitiva, ser uma corte apenas de fiscalização, o TCM pela qualidade dos seus quadros, pela qualidade dos seus conselheiros, passou a ser uma corte primariamente de educação, de qualificação dos gestores e de prevenção dos danos ao patrimônio. E não tenho dúvida que pela sua experiência o presidente Chico Aguiar, pelo seu bom senso, pela sua vida pública honrada, fará um belíssimo trabalho, sucedendo, inclusive, um outro grande homem público também que fez o trabalho, inclusive, em parceria com a Assembleia, enquanto eu estava na presidência daquele poder, que foi o ex-presidente com o Anel Veras. Boa sorte, sucesso ao presidente Gaguiar, toda a corte de contas, TCM, e com certeza nós ficaremos sempre de ouvidos abertos na prefeitura, querendo aprender para fazer o que é certo, buscando sempre o que é o correto, gastar bem o dinheiro público de acordo com a lei, atendendo aí as orientações, inclusive, de áreas que o TCM nos encaminha. O prefeito de Fortaleza já tem o seu portal da transparência, como é que o senhor pretende melhorar essa relação com a população? Nós herdamos o portal, mas o portal que precisa avançar muito. Inclusive, o próprio TCM vem questionando as informações que estão omissas nesse portal, a falta de interação do portal, e nós queremos avançar, fazer com que o portal de fato garante a transparência dos dados da administração pública, que o cidadão possa saber quanto custa uma obra, quanto ela foi iniciada, quanto ela termina, quem foi a confidora vencedora, por que está atrasada, enfim, dar as informações necessárias ao cidadão lá no portal da transparência. Prefeito, eu sei que é pouco tempo, 18 dias, mas faça um pequeno balanço do que já foi implementado na sua gestão. É muito pouco para falar ainda do que nós fizemos, mas o que eu posso dizer é que nós temos agora uma tarefa de organização da casa, levantando contratos, convênios, o tamanho da dívida, todas as medidas administrativas necessárias para que a gente possa pagar a edição servidor, para que a gente possa honrar os nossos contratos e que, sobretudo, a gente possa ter dinheiro para fazer creche, para fazer porto de saúde, fazer rua, recuperar praça, recuperar as áreas históricas, que é o que interessa para a cidade de Fortaleza. Conseguimos fazer o carnaval já por cinco dias, fizemos o carnaval, estamos com a edital do carnaval na rua, estamos com a grande operação de 90 dias na cidade, de limpeza urbana, varrição, pavimentação, pintura de meios fios, limpeza de bueiros, boca de lobo, canais para a possível estação chuvosa, tem uma operação já em andamento. Conseguimos agora recuperar as 80 creches que o governo federal tinha oferecido à prefeitura e que foi perdida pela gestão passada, nós recuperamos as 80 creches, devemos já anunciar a licitação de algumas delas esse ano e devemos também lançar um pacote de medidas emergenciais para que os postos de saúde possam funcionar razoavelmente bem já esse ano com médicos, medicamentos e uma nova qualidade da administração do posto. Nós estamos com o secretário de governo da prefeitura de Fortaleza, Prisco Bezerra. Prisco, nós gostaríamos que você e os seus poucos dias, somente 18 dias de gestão, que você fizesse um balanço rápido do que já foi feito pela nova gestão. Na realidade, no primeiro momento a gente está procurando entender melhor a estrutura, já que na transição a gente não teve muita oportunidade de fazer isso, pela dificuldade ao acesso de informações. Na realidade, isso está sendo feito agora por secretaria, principalmente no que diz respeito ao custeio da prefeitura em relação a terceirizados. O número é muito elevado, a gente está tentando levantar isso, até o final do mês a gente deve chegar no número final e para readequar. Na realidade, a palavra não é nem enxugamento, não é isso. A ideia é realinhar e readequar os cargos às reais necessidades das secretarias. Isso a gente está fazendo, como também trabalhando prioritariamente, se mandar de investimentos em relação às obras da Copa do Mundo. Estão muito atrasadas, para você ter ideia, as principais obras da Alberto Craveiro tem somente 2,5% de conclusão e era para ter 40% na altura dessa do campeonato. Então, a gente está correndo atrás do tempo perdido, examinando as desapropriações e tentando correr atrás do tempo perdido, como eu disse, para a gente conseguir readequar aos prazos anteriormente levantados, principalmente com o objetivo de atender logo as obras para a Copa das Confederações agora no meio do ano e o restante das obras até a Copa do Mundo. Alguns prefeitos presentes à solenidade também manifestaram sua opinião sobre a importância do TCM como órgão orientador e controlador das gestões públicas. Nós estamos ao lado do prefeito de Croatá, Antônio Onofre. Prefeito, gostaríamos de muitas denúncias de desmonte nos municípios, de saber como foi que o senhor recebeu o município de Croatá. Olha, como sempre, todos os gestores que estão assumindo estão encontrando dificuldades nos seus problemas nos municípios, pelo menos 80% deles e o Croatá não é diferente. Tem os seus problemas, com certeza não é tão grave igual outros aí, mas estamos encontrando algumas dificuldades e estamos se programando para procurar resolver a situação. E quais são as principais medidas tomadas já nos 15 dias, 18 dias, né, de gesto? Estamos avaliando toda a situação. Em primeiro lugar, é melhorar a assistência à saúde, que é uma reclamação nacional, estadual e municipal. e eu acredito que dá para andar melhor e já estou investindo na saúde. Graças a Deus. Estamos ao lado da prefeita de Camusim, Mônica Aguiar, que veio também conferir a posse do conselheiro Francisco Aguiar no TCM. Mônica, o conselheiro acaba de dizer que ao invés de punir, simplesmente por punir os prefeitos, a orientação é o melhor caminho. Com certeza, principalmente quando está iniciando uma gestão, é importante que todos os gestores tenham conhecimento de toda a legislação, de todas as suas obrigações legais e em seguida, aí sim, deverá o próprio tribunal exercer o seu papel fiscalizador e o seu papel de cobrador da lei. Mas a orientação sempre é um bom caminho, um caminho para que os gestores não cometam erros, porque muitas vezes acontecem as tecnias e na verdade não há o dolo, o desejo de fazer a coisa errada. Mas é isso que a gente espera que esse tribunal tenha esse papel junto a todos os municípios e ele, com sua experiência como homem público, como ex-deputado, ex-governador, ele sabe de todas as dificuldades que os municípios vivenciam e aqui, como presidente, vai ser um grande exemplo para todo o estado do Ceará. Estamos ao lado do prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macedo. Prefeito, muitas denúncias de desmonte nas prefeituras municipais. Como o senhor encontrou o município de Juazeiro? Minha filha, nem para chegar ainda, estou procurando identificar os problemas, são muitos problemas, determinei cada secretário montar a sua equipe para que lhes desse um levantamento. Estamos catalogando os dados para que a gente possa fazer um relatório final, espero que a gente conclua esse relatório até o final do mês, para a gente fazer uma avaliação da grandeza dos problemas que Juazeiro já é uma cidade grande e tem muitos problemas, mas com certeza nós iremos fazer esse levantamento, encaminhar para os órgãos competentes e vamos cuidar da administração, não vamos ficar mastigando, discutindo aquilo que com certeza não interessa é uma informação como nós recebemos, mas vamos discutir, já estamos discutindo os nossos 100 dias para colocar em posicionamento tudo aquilo que estava parado e que estava funcionando mal e vamos, após esses 100 dias, dar início às obras mais emergenciais, às obras inacabadas, algumas coisas que é necessário se realizar e aquilo também que nós programamos e discutimos na campanha política. Estamos com a prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, Patrícia, hoje uma nova gestão que assume o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. Como foi que você encontrou Itauá? Porque há muitas denúncias de desmontes nos municípios. Silvana, Itauá, vem um processo de continuidade e naturalmente as dificuldades existem porque os municípios estão passando dificuldades por conta de atribuições que foram repassadas pelo governo federal para os municípios e ao mesmo tempo não foram repassados recursos compatíveis com a transferência de responsabilidades. Mas, na medida do possível, nós estamos reorganizando o nosso modelo de gestão, cada qual tem a sua forma de fazer gestão. Nós estamos fazendo esse novo modelo. são 15 dias apenas, ainda não deu tempo para a gente externar tudo isso. Está uma pauta ainda muito interna de formação de equipes, de planejamento de gestão. E, naturalmente, nós estamos nos organizando para fazermos uma gestão compatível com o que a gente se propôs que justifique a nossa passagem pela Prefeitura, que justifique os 61% da preferência do eleitorado de Itauá em nosso nome. Enfim, vamos procurar fazer um bom trabalho com ética, com respeito e com responsabilidade fiscal. Nós conversamos agora com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Walter Cavalcante. Vereador, a posse do novo dirigente do TCM, do Tribunal de Contas do Município, que pretende dar continuidade muito mais a uma orientação do que uma punição aos municípios. O que o senhor achou dessa ideia? Olha, é importante. É um órgão de auxiliar as câmaras municipais das prefeituras e dentro dessa visão, no próprio discurso do presidente que tomou posse, o Chico Aguiar, ele dá esse destino, procurar contribuir para que todas as câmaras, todas as prefeituras tenham zelo com o dinheiro público, para que a gente possa realmente ter no Tribunal de Contas aquele órgão de assessoramento, aquele órgão que vai nos mostrar, principalmente nós que estamos dirigindo um poder, é procurar seguir rigorosamente aquilo que manda a lei. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que ele, o seu próprio discurso, ele externa e eu, como gestor, vou procurar sempre que possível, procurar o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar, com pessoas que têm compromisso com o poder público e procurar fazer um bom trabalho sempre ouvindo todos aqueles que contribuem para uma boa gestão. A Câmara Municipal de Fortaleza já tem o seu portal da transparência. Ela está ampliando, nós estamos criando uma comissão, uma comissão exatamente que vai cuidar exclusivamente do portal da transparência para que a gente possa ter a sociedade e ver o que acontece dentro daquele parlamento. A Câmara Municipal a Câmara Municipal da transparência e vídeos de 540. e White e e Apoio cultural, aspecto informático, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.